Boa tarde, obrigado, estou aqui, depois que eu terminar essa live eu vou mostrar todos aqueles e aquelas amigos e amigas que estão conosco nos ajudando, mostrando para todos quem está realmente fazendo esse canal bombar, esse canal fica top de linha, é devagar, mas devagar se chega lá, certo gente? Vamos que vamos, beleza? Conto com você, dê o seu like positivo, não esquecendo, aperta o gostei, se inscreva no nosso canal e comenta aí na sua rede social, no whatsapp, tudo quanto é lugar aí, que nós estamos aqui para mostrar coisas para você resolver esses problemas constantes que dentro da sua casa, afiar uma tesoura, alicate, consertar um ventilador, panela, você está todo esperando a sua casa, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui agora, um micro-onda, que acabou de chegar, bem antigo, Samsung, Samsung, beleza? Então vamos lá, beleza? É isso que nós vamos fazer, obrigado, estamos juntos, beleza? Vou mostrar para vocês que ele está bonitão, tá? Todo bonitão, é um Samsung, ele tem até um beiralzão legal que eu gostei, ó, tá vendo? Onde ele para, ele é, ele é diferente aqui dentro, ó, ele é um quadradinho, tá vendo, gente? Bem legal, tá? Quadradinho aqui, tá vendo, gente? É diferente, tem esse diferencial, esse prato não cabe nos outros micro-ondas, certo? Ó, beleza? Top de linha. Agora vamos ver, aqui está solto, né? Tá? Apesar que é só colar, né? Só passar uma colinha aqui e colar, vamos ver o que acontece com ele, certo? É um micro-onda Samsung, beleza? Vamos abri-lo aqui, certo? Ele é 110 volts, 125 watts, certo? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo com esse micro-onda. Não sei o que tem, gente, acabou de chegar agora, 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 vamos tirar o parafuso, beleza? Vamos tirar a capa dele, deixa eu ver aqui, tem mais parafuso aqui embaixo. Ele é bem firme, parece que nunca foi aberto. Vamos ver aqui. Nada. Vamos ver se tem nada aqui, a gente consegue desemperrar o bicho aqui. Nunca foi aberto, pelo jeito. duro na quebra. Duro na quebra. Deixa eu ver aqui. Tá bem duro, tá preso. Isso aí mostra pra vocês que nem eu não abri, né? Nem eu não abri ele ainda. Mas ele vai abrir. Aê! Nossa! Nunca foi aberto mesmo, hein? Ó. Vamos ver aqui o que sucete. O transformador é bem servido, né, gente? Beleza? Aqui está a situação dele aí. Vamos ver o que sucete. Vamos primeiro testar o fuzil, certo, gente? Dá o seu like positivo, quem estiver com nós aí, aguenta a mão, certo? Que a partir do momento de terminar aqui, vai no comentário. Faz o comentário, já entra no comentário agora, deixa lá o seu canal, né, a sua mensagem pra Marcos Mestre aí, que eu vou mostrar pra todos aqueles e aquelas quem está com nós no comentário. Se você entrar agora e comentar em qualquer vídeo, vai sair aí pra me mostrar agora pra vocês. Beleza? Então vamos aqui testar. Espero que seja uma coisa fácil. Não é? Vamos ver. Vamos ver o que sucete. Primeiramente, vamos testar o fuzil, certo, gente? Então vamos ligar ele. Vamos pôr em tensão. E vamos ligar em tensão. Beleza? Vamos ligar aqui na tomada. Conheça o pulo do Marcão. Falando, irmãzão. Pulo do Marcão. Canal número 1 de Marcos Mestre. Vamos conhecê-lo. Beleza? Pulo do Marcão é expressivo, gente. Vamos lá conhecer. Beleza? Já veio minha câmera aqui se tá ok. Tá ok. Vamos testar a passagem de corrente agora. Entraria a saída pra ver se passa. Nada. Nada consta, gente. Vamos ver agora. Não está entrando corrente. Então pode ser o cabo, certo? O serviço mais fácil é o cabo, né? Então vamos lá. Agora lá, vamos testar o fuzil. Para testar o fuzil, vamos desligar aqui. Já que não tem tensão, não dá pra testar a tensão, certo? Então vamos aqui pôr em homes. Resistência. Ômica. Vamos lá. Vamos acender pra vocês conferirem aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Beleza? Vamos. Ó. Tá passando a corrente. E aqui não fuzil não. O fuzil está queimado. Certo? Vamos testar o cabo. Deixa eu ver. Acho que eu estou colocando o cabo errado aqui. Não. Tá certo. Vamos testar o cabo dessa forma. Pera aí. Eu apertei aqui sem querer. Pera um pouquinho. Tá dando um trabalho aqui. Eu não sei o que está vendo aqui. Né? Pera um pouquinho. Deixa eu tirar uma. Aí. O que é que está me aparecendo aí, né gente? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar logo o cabo. Certo? Tirar o cabo daqui, ó. Certo? Vou usar um outro cabo meu aqui. Pra tentar ver se ele canta. Vamos conectar. Fazer mais pra cá, pra perto. Vamos aqui conectar. E vamos trocar o fuzil. Certo, gente? Aí. Está conectado. Vamos trocar o fuzil pra ver se ele entra. Ou se ele queima por alguma razão. Certo? Pode ser que o capacitor esteja ruim. Né? O ventilador aqui é top de linha. É um baita bichão, né? Tudo aqui é grande, né? Beleza? Então vamos... Vamos trocar o fuzil. Dá o seu like positivo e esqueça que nós estamos com vocês. Certo, gente? Olha aí. Deixa eu ver o fuzil. Uma coisa aqui é muita coisa que eu tenho. Está bem na minha cara e eu não... Está bem na cara e às vezes eu não acho. Então vamos lá colocar um fuzil novo. Aqui é de 20, certo, gente? É 20 amperes. Aqui no transformador é de 10 amperes. Certo? Vamos colocar o de 20 aqui. Beleza? Esse aqui está meio queimadinho aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver. Está feita aqui. Aqui já fizeram uma gambiarra. Está vendo, gente? Olha. Dá para fazer também, certo? Mas só que tem que ser um fio bem fininho para ele poder torar. Ele não tora. Vamos tirar esse fuzil aqui. Vamos tirar esse fuzil. Pode ser que ele esteja até bom, porque está bem oxidado aqui. Aqui está. Vamos colocar esse no lugar. E vamos testar esse aqui para ver se ele... Se ele tem alguma... Alguma passagem. Beleza? Tchau.